Eu, a partir de agora, retiro a minha candidatura a governador do Estado do Piauí e peço a compreensão de todos para a importância desse gesto e que também se somem à união das oposições no nosso Estado, passando agora, juntamente comigo, a apoiar o candidato Silvio Mendes, 44, a governador do Estado do Piauí. Me dedicarei, a partir desse momento, à campanha do nosso candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e à campanha dos nossos candidatos bolsonaristas do PL 22, a deputado estadual e a deputado federal. Tá aí a poliana, arremata. Olha, ele que no discurso, nessa carta, uma carta extensa que ele leu lá aos jornalistas, ele falou sobre as divergências com o candidato do União Brasil, em especial o fato de que, nas palavras do coronel, defende a candidatura da candidata dele do União Brasil, enquanto ele defende a candidatura de Bolsonaro, mas, segundo ele, essas divergências foram superadas, já que o objetivo maior do grupo, do PL, dos bolsonaristas, dos conservadores do Estado, do Piauí, é derrotar o Partido dos Trabalhadores. Então, ele diz que, com a união das oposições, é possível faturar essa eleição em primeiro turno, nesse esforço conjunto, já que o objetivo mesmo é acabar com a sequência de mandatos petistas no Estado. Olha, essa adesão do coronel Diego, ela foi decidida ontem, antes do debate. Quando ele participou do debate, ele já tinha acertado com o ministro Ciro Nogueira a desistência dele. E me chamou a atenção, agora eu estava lembrando do debate, depois que a poliana cobriu a desistência dele, a candidata Jessi Lima se referiu a ele, e nós comentamos isso no React da seguinte forma. E agora, eu vou perguntar para o candidato da segurança. Naquele momento, ele já havia se reunido com o ministro Ciro, já havia negociado a Secretaria de Segurança Pública, caso Silvio Mendes seja eleito governador, e a Jessi sabia, porque ela o chamou de candidato da segurança, e ele devolveu, chamando ela de candidata do empreendedorismo. Em algum ponto, a negociação com a Jessi fracassou, falhou. Mas com o Diego, não. Então, o delegado Samuel Silveira, acho que a segurança já não vai para ele, caso Silvio seja eleito. Ele que é candidato a deputado federal. Agora, o Diego, gente, agora está bastante claro, foi uma estratégia. Ele saiu o candidato, com isso, ele retirou de Silvio a pecha de que ele era o candidato oficial do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, em uma live, disse que o candidato dele era Silvio e Joel, a reação fria e artificial do Diego deixou isso bem claro também. Ele não reagiu com ardores, não defendeu arduamente, ele ficou ali na defensiva, talvez pensando, já é o momento? Não, o momento era hoje, três dias antes da eleição, porque aí não tem mais como a mídia, essa informação ser explorada exaustivamente nos debates, porque não tem mais debate. Porque, claro, se ele tivesse renunciado bem antes, Silvio ia ser, nos debates, nas sabatinas, questionado. Então, o senhor é mesmo o candidato de Bolsonaro, já que o próprio candidato dele está apoiando o senhor. Então, está claro que foi uma estratégia política. Resta saber qual é o resultado dessa estratégia, porque o coronel Diego desidratou nas últimas pesquisas, ele tem menos de 2% das intenções de voto. Eu avalio que não muda muito no jogo político, não, no jogo percentual de intenção de voto. Ari, você viu aí nas imagens que o coronel Diego está lendo, não é? Sim. É um pronunciamento lido. Ele está ali, dá para colocar isso, né? Nas imagens ele está lendo, um papel, um texto. Esse texto foi escrito por quem? Olha, esse texto seguramente veio da campanha do candidato Silvio Mendes, com a participação direta do ministro Ciro Nogueira. E aí ele estava lendo sem muita empolgação, né? Porque, claro que havia uma estratégia por trás, mas, gente, ele era candidato até ontem à noite. Então, não deixa de ser, né, para a imagem pública, de político, um momento de negativo, né, de desistência. Ô, Apoliano, você esteve lá, o candidato Silvio não apareceu, não é? Não, ele não esteve presente depois, só a equipe de comunicação dele divulgou um vídeo dele já se pronunciando sobre essa adesão do coronel. Tinha alguém lá da equipe do Silvio, dos aliados dele, durante esse evento? Não. Ele declara o apoio ao Silvio, mas ele não estava presente aí nesse evento. Sávia Barreto. Olha, na pesquisa amostragem, o coronel Diego, ele tem cerca aí de 1% dos votos, com a margem de Diego. Se ele tivesse chances reais de vencer a eleição, naturalmente ele não teria desistido. A questão, eu acho que, em termos de votação para ajudar o Silvio, o efeito vai ser muito reduzido. Agora, em termos de imagem para o Silvio, pode vir a ser prejudicial. Por quê? Porque a maior prova é a ausência de Silvio Mendes nesse anúncio de apoio. Quando você apoia alguém, você faz questão de celebrar com essa pessoa, mostrar os motivos. Quem recebe o apoio também se sente honrado por ter aqueles votos, aquele grupo ali ao seu lado. E por que isso é ruim? Por que o candidato ruim para a campanha do Silvio? Porque o candidato Diego Melo é um bolsonarista e o candidato Silvio Mendes o tempo todo reforçou durante a campanha e reforça que não é um candidato bolsonarista. Então, existe essa contradição inerente de você não ser, mas todo aquele grupo de bolsonaristas ao longo da campanha estão ao seu entorno. Então, eu acho que pode ter uma consequência de uma crise de imagem, principalmente para aqueles 10% do eleitorado que estão indecisos. Eles não são ananias militantes, eles não querem aquele acirramento, como a gente viu ontem no debate. Eles querem propostas. Se eles estão indecisos na reta final, é porque eles precisam ser convencidos. E fatos como esse podem dar um empurrãozinho, que talvez não seja o que o candidato do União Brasil deseje. Kátia? Deixou aí a extrema-direita conservadora, defensora da família e órfã. Essa parcela do eleitorado que não votaria em Silvio, por não ver nele essa defesa mais contundente desses valores que são defendidos pelos bolsonaristas. E ficando essa parcela órfã, a ideia é que ela migre para o doutor Silvio. Se ela vai fazer aí essa grande diferença no resultado final da eleição, porque boa parte dos eleitores de Jair Bolsonaro já estão mesmo votando em Silvio Mendes, é que a gente vai saber agora no próximo domingo. E a tentativa de, até o fim da campanha, desvincular a imagem de Silvio com um candidato de Bolsonaro, um candidato apoiado por Bolsonaro, fracassou lá naquela live, o coronel Diego não tinha realmente uma outra alternativa que não fosse desistir, se ela estava programada para acontecer antes ou depois, o que determinou mesmo foi aquele acontecimento do presidente falar que o candidato dele era Silvio Mendes. Tem participação aqui, já comentário, repercussão, o vereador Deolindo Moura, do PT, diz que quando se junta estrategicamente todo o time de Bolsonaro, depois do jogo de esconde-esconde, e também de não ter participado de um debate, a gente sente mais confiança que o Rafael, assim como o Lula.